Olá, bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal Parábolas de Fé. Obrigado pela sua companhia. Se você gostar desse vídeo, deixe o seu joinha. Se inscreva no canal. E ative o sininho. E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Um abençoado, um feliz Natal a você, a sua família. Que dia feliz, que dia cheia de paz, de esperança, da glória de Deus. Jesus olha para nós, quer a nossa salvação. Nos ama, vem até nós, vem nos mostrar o caminho, vem nos trazer a luz de Deus. Por isso, acolha esta luz. Viva em Cristo Jesus e seja também esta pessoa que aponte a luz de Deus através das suas atitudes, através das suas palavras, dos seus pensamentos, através da sua vida. Um abençoado Natal a você e a toda a sua família. Que a alegria do menino Jesus seja a sua alegria neste dia. O seu sustento, a sua esperança, a sua fé, que ela possa ser fortalecida hoje e sempre. Evangelho de hoje, deste sábado 25 de dezembro, Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos rezar, nos colocando na presença de Deus. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui. Que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículos 1 a 18. No princípio era a Palavra, e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus, tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo, ilumina todo ser humano. A Palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome. Pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho, clamando, este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim, passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei. Mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus que está na intimidade do Pai, ele no ludeu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do Puro Amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que repletos de sabedoria possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. É Natal, meu irmão, minha irmã, que grande alegria. Um menino nos foi dado. A nós foi revelado o plano de salvação, o plano de amor do Pai que nos ama, que enviou o seu Filho unigênito para nos redimir. Quando éramos inimigos de Deus, quando vivíamos nas trevas, no pecado, no erro, Deus veio a nós. Veio a nós porque nos ama. Não porque nós merecíamos, não, porque vivíamos no erro, no pecado. Estávamos sendo inimigos de Deus, mas o Senhor vem até nós, enviou o seu Filho unigênito. O verbo, ou seja, nós vemos aqui a palavra, o verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que estava ali, que existia desde o princípio. No princípio, estava ela com Deus, unido, formando a Santíssima Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo. Deus, Pai, enviou o seu Filho ao mundo, porque nos ama. O plano de salvação, de amor do Pai estava ali sendo realizado. E hoje a gente tem este privilégio de já ter nascido depois de Jesus, de já conhecer a verdadeira luz. Agora, é muito simples, cabe a cada um de nós apenas acolher esta verdade, abrir o coração para o plano do amor do Pai. Esse príncipe da paz, nosso Senhor Jesus Cristo, veio até nós para nos redimir, para a nossa salvação. E Deus quer a salvação de todos os seus filhos e filhas. Em Jesus está a verdadeira vida, vida em abundância, a luz dos homens. Não escolha as trevas. Nós temos este livre-arbítrio, sim, podemos escolher. Se eu quiser rejeitar Jesus, eu posso, eu não sou obrigado, porque o amor, ele é livre. Nós não somos robôs programados para fazer aquilo que nós não temos esta liberdade, não. Nós temos a liberdade de escolher. Mas será que estamos escolhendo certo? Estamos optando pelo caminho que nos leva à verdadeira vida e vida em abundância, à salvação, à luz de Cristo? Que você possa hoje, se você já vive, na luz de Deus? Que você possa ser como João, como nós vemos aqui no Evangelho de hoje? Ele que veio como testemunha para dar testemunho da luz. Hoje somos testemunhas também desta luz de Cristo. Que a gente possa apontar para a verdadeira luz, que é a luz de Deus. Neste Natal, a estrela que brilha, a estrela de Belém, o nascimento do Salvador, é para esta luz que nós temos que apontar. Apontar com as nossas atitudes, apontar com a nossa fidelidade. Esta luz verdadeira é Jesus Cristo. Só que nós somos chamados também a ser luz do mundo. Jesus diz, no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 14, Vós sois a luz do mundo. Por quê? Porque nós devemos ser reflexos da luz de Deus. Se estamos unidos a Deus, na presença do Espírito Santo de Deus, esta luz deve brilhar em nós. Mas, pelas nossas atitudes, até mesmo no nosso silêncio, até mesmo nos nossos pensamentos, a luz de Deus deve resplandecer na nossa vida. E como que eu faço para que isso aconteça? Basta abrir o coração a Deus e permitir que Ele haja através da sua vida. Que os planos de Deus se realizem sempre, em todos os momentos. Não é só no domingo, na Santa Missa não, mas a cada dia da sua vida. Na segunda, na terça, na quarta, quinta, sexta-feira, sábado, todos os dias. Ah, mas aqui nesta festa, né? Todo mundo ali fazendo tantas bobagens, eu vou ficar de fora? Eu vou ser o estranhão da... Não! Você não pode se envolver com as trevas do mundo. Seja também lá a luz de Deus, onde quer que você esteja. Não importa. Seja a luz de Deus, onde você estiver. No mundo. Seja a luz de Deus, no mundo afora. Assim como João deu testemunho da luz, e até o fim, até o seu martírio, foi testemunha da verdadeira luz. Que possamos, através da nossa vida, iluminar aqueles que estão à nossa volta. Não pela nossa luz própria, não. Porque aí entra a vaidade, entra o orgulho. Não é isso. Temos que ser humildes, reconhecer que nada somos sem a presença de Deus. Mas que com Deus tudo podemos. Porque é Ele que age através de nós. Quando somos fracos, é que nós somos fortes. Por que diz isso São Paulo? Porque quando somos fracos, nós permitimos que a luz de Deus seja a nossa força. Que a presença de Deus seja a nossa força. E aí nós seremos fortes. Porque é Deus agindo em nós, em todo momento. Vamos permitir que essa luz reine no nosso coração. Deus que nos chamou, nos deu esta capacidade para nos tornarmos Seus filhos. De que maneira? Acreditando no Seu Filho Unigênito através da fé. Crendo nele. E diz aqui, todos que a receberam, todos que receberam a luz de Cristo, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus. Nós recebendo a luz de Deus, vivendo no amor de Deus, seremos filhos. Isto é, aos que acreditam em Seu nome. A fé. Nós temos que acreditar no nome de Deus. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Isso é um mistério que nós estamos celebrando hoje com grande alegria. O verbo de Deus que se fez carne, se fez uma criança, se fez um bebê para iluminar o mundo inteiro. Trazer uma enorme paz, uma enorme alegria. Porque nós nascemos para amar. Deus é amor. E nós somos imagem e semelhança de Deus no amor. Nós temos que amar. Agora você pode pensar, mas amar é algo tão subjetivo. Amar. Eu posso amar tantas coisas. Então, a gente pode dizer isso que são paixões. O amor. O amor verdadeiro é Deus. O amor verdadeiro tem um nome, é Deus. E se estamos unidos a Ele, nós estamos sendo imagem e semelhança a Ele. Nós estamos vivendo o amor e nós estamos sendo o amor no mundo onde quer que estejamos. É desta maneira que nós amamos a Deus e amamos o nosso próximo. Nos alimentando daquele que é o amor. Deus é amor, nos diz São João. E se nós não tivéssemos amor, de que adiantaria todas as outras coisas. Poderíamos ter tudo, fazer tudo de bom. Mas se não tivesse amor, de nada valeria. Ou seja, se não tivesse Deus presente em nosso coração, de nada vale. Viva no amor de Deus. Viva em comunhão com Ele. Esse amor que quer nos abraçar, que vem até nós. Que se abre a nós e nos mostra o caminho. Nós vemos que por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. Ele é a verdade, o caminho e a vida. Por isso vamos seguir por Ele. Diz aqui o final do Evangelho que a Deus ninguém jamais viu. Ninguém viu Deus. Somente Jesus, somente o unigênito de Deus que está na intimidade do Pai. Ele nos deu a conhecer Deus. Felipe certa vez perguntou a Jesus, Senhor mostra-nos o Pai. E Jesus fala, Felipe estou há tanto tempo com vocês, vocês ainda não reconheceram? Quem me viu, viu o Pai. Se olharmos para Jesus, Ele é a presença de Deus. Ele é a imagem visível do Deus e invisível. Por isso, una-se a Jesus. Tenha fé em Jesus. E desta maneira, se crermos em Jesus, viveremos também em comunhão com Deus Pai. Um feliz e abençoado Natal a você e a toda a sua família, a todos os seus amigos, vizinhos, que você possa viver este dia com grande alegria. Tem uma música, né? Natal todo dia. Quem dera se fosse Natal todo dia. E pode ser sim. De que maneira podemos fazer acontecer o Natal todo dia? Que a gente possa renovar este nascimento de Cristo a cada dia no nosso coração. Renovar a nossa entrega a Deus. O nosso sim aos planos de Deus. Desta maneira, vamos fazer com que o Natal aconteça todo dia em nossa vida e na vida daqueles que estão à nossa volta. Muito obrigado pela sua companhia, pelo seu carinho. Se você gostou do vídeo, deixe um joinha, um like e o seu comentário. Deus abençoe vocês. Salve Maria Imaculada! Salve Maria Imaculada!